Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é... Essa pessoa vai mandar mensagens? Vamos descobrir se essa pessoa vai mandar mensagens? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, é o canal dos seus dias. Todos os dias tem vídeos aqui, tá? No canal que você já escolheu para ser o seu canal de tarot, Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo, tá? Que vem participando dos vídeos, que vem deixando seus likes. Gratidão a todos vocês que já adotaram o canal Enigma do Oriente como o canal das suas previsões, tá bom? Então, lembrando a vocês, tá? Da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Então, portanto, deixe o teu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Olha, existe uma promoção que vocês pediram e eu realmente resolvi deixá-la mais um tempinho no canal. É uma promoção para quem não tem condição de pagar uma consulta completa, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Gratidão a todos vocês. Obrigado pelos comentários que eu leio todos, tá, gente? Muito obrigado. Bom, será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Vamos descobrir o que essa pessoa sente por você também. Aqui, gente, é o canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá. As opções estão feitas aqui, ó. Vou organizar todas aqui, bonitinho. Vocês perceberam que eu misturei os baralhos? E vamos, sim, dar continuidade ao nosso vídeo. Opção 1, a velhinha amarela. Opção 2, a velhinha azul. A velhinha azul. Que ficou aí. Opção 3, a velhinha branca. Opção 4, a velhinha preta e branca. Faça a sua escolha e mentaliza a opção que você mais se identificar. A opção que chama mais a sua atenção, tá? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. E eu vou dar segmento às nossas tiragens. Para quem escolheu a vela, a opção 1, a vela amarela, vamos ver aqui se essa pessoa vai te mandar mensagens. E aqui é o conselho pra você. Pra você é o conselho. Vamos ver se ela vai te mandar mensagem, essa pessoa aí aqui? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim, porque tem sentimento por você, tá? É uma pessoa que ela vê você com outros olhos. É uma pessoa que quer ter plenitude, felicidade ao seu lado. Já existe uma amizade entre vocês, um carinho, uma confiança. Por algum motivo, houve uma dificuldade onde essa pessoa parou de falar com você, te bloqueou, se afastou. Agiu por uma certa imaturidade. Foi uma criancice que essa pessoa teve aí. Mas sim, essa pessoa vai te mandar mensagens querendo marcar um encontro com você. onde vocês vão conversar sim, e vai ser uma coisa benéfica pra todo mundo aí. Ou seja, vai chegar mensagem sim pra você. Qual o recado do universo pra você? Vamos ver. Crianças, sua vida amorosa está sendo afetada por criança. Como eu falei aqui, sua vida amorosa pode estar sendo afetada por criancice, por imaturidade. O universo é maravilhoso, né, aposição? O universo, ele responde a gente. O baralho cigano é muito, muito legal, gente. É uma coisa maravilhosa. Por alguma aventura, você achar que não convenou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Não tem como combinar com todo mundo, gente. É impossível, porque são muitas pessoas assistindo o vídeo. Por isso eu falo. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos para a opção número 2. A vela da cor azul, pessoal. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a velinha da cor azul. Vamos ver se vai chegar mensagens. Recadinho do universo para você aqui. Vamos ver se vai chegar mensagem para você. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza a pessoa. Você só tem que mentalizar a pessoa. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. E aqui é o seu... Vamos lá. Vou virar depois o seu conselho. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Gente, essa pessoa já tem um sentimento por você já, tá? Já tem um gostar, já tem os sentimentos. Eu vejo que essa pessoa... Houve alguma coisa que trouxe risco para essa relação de vocês. Relação seja qual for. Amizade, relacionamento amoroso, o que for. Houve uma traição, com isso veio a barreira. Essa pessoa gostaria de harmonizar as coisas, mas ela está muito triste. Ou seja, por enquanto aqui, essa pessoa não vai te mandar mensagem. Porque ela tem que se recuperar ou esperar que você se recupere. Porque houve aqui alguma situação que trouxe atritos entre vocês aí. Houve um risco aí para o relacionamento de vocês. E essa pessoa está se sentindo sacrificada, triste, não está bem. Qual o recado do universo para você? Vamos lá. Conversa de coração para coração com essa pessoa, gente. Seja honesta. É isso que o universo está pedindo. Para você abrir seu coração com essa pessoa, tá? Ou seja, não vai chegar mensagem, por enquanto. Mas você vai ter oportunidade de conversar com essa pessoa. E o universo pede para você abrir o seu coração, tá bom, gente? Para a maioria das pessoas, essa é a energia. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando para vocês, consultas particulares. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Promoção para quem não pode pagar uma consulta. Simplesmente é essa, ó. Cinco perguntas por um valor simbólico. Pelo WhatsApp. Áudio, tá bom, pessoal? Opção 3. A velhinha da cor branca. Se essa pessoa que você pensou vai te mandar mensagens. Vamos ver? Recadinho do universo eu deixo aqui. E vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Vamos ver aqui. Se esse ser humano vai te mandar mensagens. Para você que escolheu aqui a opção número 3. Pessoal, essa pessoa vigia você. Quer saber o que você está fazendo, tá? Procura saber de você. Mas é uma pessoa que está com desgaste. É uma pessoa que alguma coisa aconteceu aí. Que vocês brigaram. Houve uma confusãozinha, tá? E essa pessoa no momento está muito mal. Tem sentimento por você. Gosta de você. Tem já uma lealdade a você. É uma pessoa que você passa na mente dessa pessoa. Porém, também não vai ter mensagem por enquanto, tá? Se a pessoa não está bem com ela mesma. E com uma situação que foi provocada por você ou por ela mesma. Mas essa energia, gente, é uma energia que dura no máximo 15 dias, tá? Vamos ver aqui o recado do universo para você. Separação. Tempo longe do seu parceiro está no horizonte. Ou seja, pessoal, presta atenção aqui. Como eu estou falando, essa pessoa não está bem. Por isso que ela não vai te mandar mensagem. Vocês estão separados, tá? Mas logo, logo você vai ter oportunidade de conversar com essa pessoa. Mas não é agora. Entendeu? Como eu falei para vocês, o universo é maravilhoso. O canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho. Se inscreva no canal, segue a gente no Instagram. Enigma do Oriente. Opção 4, a velhinha da cor preta e branca. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vamos ver aqui? Recadinho do universo para você. Pensa na pessoa e vamos ver se vai te mandar mensagens. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pessoal, aqui sim. Essa pessoa vai te mandar mensagens? Sim. Uma mensagem que vai trazer uma segurança para você, uma estabilidade. Essa pessoa tem sentimento por você. Pensa demais em você. Te vigia. Fica te stalkeando, querendo saber onde você está. Tem muito amor aqui. Essa pessoa volta para a sua vida. Recado do universo para quem escolheu a opção número 4. Libere o seu ex. Chegou a hora de limpar a sua energia. Essa pessoa retorna se você liberar ela. Ou seja, se essa pessoa acreditar que você vai simplesmente abrir mão dela. Se essa pessoa parar de se achar tão importante para você, se ela tiver medo de te perder, ela vem. Vai chegar mensagens. Você vai mexer com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão!